Para efeitos de regulação monetária, o Banco Nacional de Angola realizou operações de mercado aberto, tendo absorvido liquidez no montante de 2,5 mil milhões de quanzas. Este valor correspondeu a 13% dos 20 mil milhões de quanzas anunciados. O índice de preços grossista registrou em maio uma variação mensal de 1,42%, cerca de 0,07 pontos percentuais superior a registada no período anterior. Os preços dos produtos nacionais aumentaram em 1,40%, enquanto os preços dos produtos importados exibiram um aumento de 1,42%. Foram transacionados no mercado secundário de títulos do Tesouro, cerca de 3,7 mil milhões de quanzas, em 52 negócios realizados, tendo sido registado cerca de 261 mil títulos. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação, situando-se nos 246,32 para o dólar e nos 285,198 para o euro. As cotações do crudo encerraram em alta nos principais mercados internacionais, sustentadas pela queda dos inventários norte-americanos. O Brent se caiu 0,45% para 74,74 dólares por barril. O FMI aprovou um financiamento de 50 mil milhões de dólares à Argentina. A aprovação permitiu que sejam disponibilizados cerca de 15 mil milhões de dólares de imediato, sendo que deste valor o governo argentino poderá usar 7,5 mil milhões de dólares para gestão do orçamento. A Comissão Europeia decidiu que as tarifas aduaneiras de 25% sobre cerca de 100 produtos norte-americanos deverão entrar em vigor sexta-feira, dia 22 de junho. Entre os produtos de origem norte-americana que serão taxados, estão os sumos de laranja, milho doce, bourbon, manteiga de amendoim, arroz e calças de ganga. As bolsas europeias terminaram em alta impulsionadas pela garantia de que a Autoridade Monetária Chinesa está pronta a usar todos os instrumentos à disposição para suportar a economia. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.